Como enriquecer usando a lei da atração? Já se fez essa pergunta? Ou já teve esse desejo? Eu quero te passar aqui nesse vídeo um sinal pra você perceber se isso vai acontecer com você ou não. E pra isso, a gente vai usar esse livro aqui. A Ciência de Ficar Rico. Esse livro, como você pode ver, está escrito aqui, ele inspirou o filme O Segredo, que é o filme mais conhecido, tanto o filme como o livro, que fala sobre a lei da atração. É um livro muito bom, recomendo fortemente. Se você não faz uso ainda, recomendo que faça. Isso aqui que eu vou conversar com você, eu já falei isso aqui em outros vídeos, outras vezes, mas isso aqui é tão, assim, é tão extraordinário, que é preciso repetir sempre. E, obviamente, tem pessoas aqui que não assistiram os outros vídeos que eu falei sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou ler um trecho aqui do livro e vou conversar sobre ele daqui a pouco, e aí você vai entender que sinal é esse. Olha só. Pensar o que queremos implica pensar a verdade independente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade independente das aparências é trabalhoso e implica mais esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Olha só. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa, e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência, aparência de uma doença, produz a forma da doença em nossa mente, e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência, e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência, e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde, quando estamos cercados pelas aparências da doença, ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza, exige poder, mas quem adquire esse poder, torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. pensar a verdade por trás das aparências. Pensar a verdade. O sinal, se você vai enriquecer usando a lei da atração, porque eu falo entre aspas, porque quando falo isso é bem importante você entender que não é uma fórmula mágica, que não é que exige ação, e aqui o livro deixa bem claro isso, não é, aí eu vou pensar que eu sou rico e vou me tornar, na gigantesca maioria das vezes, você vai precisar fazer algo equivalente para isso. Mas tudo começa, a sua ação começa do seu pensamento. Então, por isso que o pensamento é a primeira coisa que é preciso tratar. O sinal, se você vai enriquecer usando a lei da atração, é se você conseguir ver a verdade por trás das aparências. E o que é a verdade? A verdade é o que você acredita. A verdade é o que você acredita. A aparência, ou seja, o que você está vendo, vem do que você acredita. O que você está vendo, vem do que você acredita. Se você acreditar em algo diferente, você vai ver algo diferente. O que isso quer dizer na prática? E aí, eu vou te falar uma coisa assim, como que eu faço, tá? Na minha cabeça, eu ganho mais do que eu ganho de verdade hoje. A verdade, para mim, é o que está aqui na minha cabeça. Ou seja, eu falo, eu repito, eu agradeço hoje por um valor maior do que é o valor que cai lá na minha conta. e quando eu faço isso e a minha mente aceita isso, com o tempo, isso que eu estou falando se torna a aparência, ou seja, eu vejo isso. Por que eu te falo isso com toda a certeza do mundo? Porque eu já fiz isso várias vezes, com valores menores, eu já fiz isso com 3, com 10, com 30, acreditando que essa é a realidade. Então, se você realmente quer usar a lei da atração, o poder de subconsciência, na prática, você precisa se concentrar na verdade. ou seja, exemplo prático, eu estou afirmando aqui, estou agradecendo porque eu faço 10 mil por mês, só que na verdade, ou seja, o que eu recebo lá mesmo, é 2. Foca nisso aqui, no que está aqui. Se você acredita que o que está aqui é a verdade, ele vai se tornar a verdade. Repetindo, não quer dizer que de uma forma mágica. Todo o meu resultado maior veio de eu fazer coisas diferentes, é óbvio. Uma pessoa que faz 10 mil, que ganha 10 mil por mês, ela faz coisas diferentes de quem ganha 2 mil por mês, é óbvio. Então, você precisa estar disposto a fazer algo diferente, mas esse fazer algo diferente só vem quando você já tem a mente preparada para aquilo. não adianta ter uma pessoa que se a mente, se a sua verdade aqui for de 2 mil reais por mês, não adianta te mostrar uma possibilidade aqui para fazer 30, não adianta, porque você não, a sua mente não vai pegar, não, sabe, não faz sentido. Então, você precisa ter a mente preparada para receber as ideias, para executá-las, para que consequentemente você ganhe mais. foque na verdade e não nas aparências, tá? Vou recomendar aqui para você, tem duas aulas completas aqui abaixo, uma, como que você programa sua mente para prosperar de forma mais simples e rápida, de forma praticamente automática, tem um link aqui. Como, assim, sempre repito para você, fazer dinheiro exige prática também, tá? Então, eu gravei uma aula também 100% prática de como usar esse ambiente aqui, a internet, mais especificamente esse ambiente aqui, o YouTube, para você prosperar financeiramente sem você precisar aparecer, sem precisar gravar vídeos, tá? Assista essa aula aqui também, assista as duas ou assista aí a que faz mais sentido para você. Fez sentido? Aqui é sua conversa, deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você está pensando aqui quando a gente tem esse tipo de conversa. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.